Estamos aqui na Associação Feminina de Combate ao Câncer para falar de duas coisas importantes. A primeira delas é a realização de mais um bazar de artesanato sendo elaborado pela associação. A Silvia está nessa coordenação. Silvia, queria que você falasse de mais esse evento que na verdade vem crescendo ano a ano, né? Graças a Deus. É um trabalho maravilhoso, são peças artesanais feitas por vários voluntários e pacientes, inclusive fazem e doações também de pessoas que gostam de nos ajudar. E essa feira a gente vai fazer no dia 15, do 12, na sexta-feira a partir das 18h até as 22h. E aí no dia 16, que é no sábado, das 9h às 17h. São duas oportunidades então para as pessoas visitarem, né? No melhor dia que for mais conveniente para ela, né? Sim, e assim, muito trabalhinho, tem coisinhas assim bem acessíveis agora época de amigo secreto, de lembrancinhas e tem uns presentinhos a partir de 18 reais, 20 reais. São coisas bem úteis e lindas e confeccionadas pela gente e também o que você comprar, que você está ajudando a casa. Isso é o mais importante. Sim, eu estava vendo aqui que são presentes personalizados, né? Não tem nenhum igual o outro, né? É como se fosse uma grife mesmo, né? É, tudo bem caprichado. Então, eu gostaria muito de convidar as pessoas para participarem. Essa feira vai ser no dia 15 e 16. Não vai ser aqui. Vai ser na quadra de esportes da ETEC. Só a entrada para essa feira é naquele portão do antigo fórum, em frente ao portão. Em frente ao antigo fórum ali, né? É, então por ali a pessoa já entra direto na quadra. Então, a entrada, o pessoal não vai entrar pela frente da ETEC, sempre no portão lateral. Vocês resolveram fazer lá porque aqui já estava pequeno o espaço, né? Com certeza. A gente sempre fez aqui, mas não dá mais. Agora a gente foi para um espaço maior. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Gostaria de mais uma vez convidar as pessoas a participarem. Muita novidade, muita coisa boa e feito assim com muito carinho, muito amor. E o preço simbólico, né? Preço muito acessível e também o que você comprar lá, você está ajudando a casa. Isso é muito importante. Isso que eu ia te perguntar, né? Toda renda é para... utilizada aqui na manutenção, né? Da assistência que vocês dão, é a mais de 300, 320 famílias, né? Sim. Nós temos uma conta alta de farmácia, que graças a Deus esse brechó ajuda muito na conta dessa farmácia, mas a gente tem que completar também. E o leite também, quando cai doação, a gente tem que comprar também. Então, a gente tem muita despesa aqui. E é assim, aqui nós não temos um número fixo, que nem as entidades têm. Aquele número de paciente é aquilo. Aqui não, aqui ele aumenta toda semana. Para de aumentar, né? Infelizmente. E há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar aqui, por exemplo, numa semana chegavam sete fichas, morriam cinco pacientes. Hoje, graças a Deus, com essa medicina evoluída e com esses exames preventivos, tudo, não tem... é muito difícil ter um falecimento. É só a gente chegando. E a gente... Mas sobrevivendo. A gente abraça e ajuda no máximo e eles sobrevivem e tem uma pré-vida maior. Isso é muito bom. A Sandra é um exemplo de sobrevivente, né, Sandra? Oxe, Maria, estou aqui, vivinha, e ajudando a Associação do Câncer. E você estava numa outra frente aqui, que era fazer a elaboração das cestas básicas, né? Me parece que superaram ou alcançaram a meta, né? Alcançamos, graças a Deus. O ano passado, nós nos demos uma meta de 20 cestas, de pegar 20 famílias mais necessitadas, mais carentes, né, que tem aqui, que tinham criança, tudo, né? E aí, esse ano, vamos aumentar a meta. Aí, falamos, vamos aumentar 10. E graças a Deus, nós conseguimos chegar na meta de 100 cestas básicas. E não só cesta básica, porque aí nós conseguimos 100 frango, 100 panetones, 100 caixa de bombom, 100 kit de higiene, 200 refrigerantes, que vão ser doados, 2, para cada cesta, né? Então, eu estou aqui para agradecer a população matonense, que nos ajudou, que abraçou essa causa junto com a gente, né? E graças a Deus, que de 20 famílias, esse ano, nós vamos ajudar 100 famílias. Que entuplicou, então. Oxe, Maria, graças a Deus, com a benção de Deus, nós somos iluminadas, graças a Deus. A Silva estava dizendo que são 320 famílias hoje, né? Esse número oscila, mas oscila sempre para mais, né? Sempre para mais. Vocês escolheram 100, porque são as famílias que têm a menor renda. É, que têm a menor renda, né? Que não iam ter um frango na mesa no dia do Natal. Essa é a realidade? Essa é a nossa realidade. Tem família que nem o arroz e feijão, que é o básico, não tem. Além disso, a doença. Exatamente. Então, tem a doença, tem a preocupação com a doença, tem a preocupação de não ter o alimento dentro de casa. Então, o nosso intuito é esse, ajudar para que eles tenham um Natal digno, né? Que tenham, pelo menos, alguma coisa para eles comerem. Mas a gente não fica só aí, né? Porque tem as pessoas em janeiro, a gente precisa do arroz e do feijão. O leite, né? E o leite. Porque eles vêm aqui, quando eles vêm buscar uma caixa de leite, eles perguntam para a gente, não tem um pacotinho de macarrão? Então, quem puder estar trazendo, né? Nos ajudando, trazendo cesta básica, trazendo um pacote de arroz, de feijão, um litro de óleo, para estar ajudando a gente no nosso dia a dia também. Porque não é só o Natal. Tem o depois também, né? O dia a dia, né? O dia a dia. Então, a gente necessita do leite, do alimento, né? Para eles também. Então, faz o seguinte, Sandra, já vamos entregar a cesta de Natal, né? Que é um outro trabalho, né? Então, vamos reforçar o apelo aí para que as doações continuem, independentemente de Natal ou não. Ou não. A população matonense que se sentir tocada, quiser vir aqui na associação conhecer o nosso trabalho, porque é um trabalho maravilhoso, é gratificante, quiser vir aqui ajudar com um pacote de feijão, um pacote de arroz, um litro de óleo, qualquer coisa que seja. Para nós, é muito, né? Mas tem família que não tem nada. Então, quem puder estar nos ajudando, o ano nós estamos aqui e vamos receber de coração. Silvia, então reforce aí. Então, e também, além desse trabalho maravilhoso, dessas doações de cesta e tudo mais, nós vamos fazer a festa das crianças também, para o Natal. E com doação de brinquedos e de uma tarde festiva para eles, com comida e tudo mais. Então, a gente queria aproveitar esse espaço e agradecer as pessoas que estão sempre parceiros com a gente, sempre nos ajudando, porque sozinhos nós não faríamos nada disso. A gente sozinho, eu sou um nó, juntos somos nós. Então, a gente está aqui, agradecendo para todo mundo. tá e aí e aí e aí O que é isso?